E aí rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Matos do canal ActionDroid, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui. Uma dica, né, que tá sendo muito falado aí no âmbito da tecnologia, dos aplicativos aí atualmente, que é o WhatsApp, a atualização que ele recebeu só para os betas, né, que é o tema escuro, cara. Tema escuro, aguardado o tema escuro que o pessoal tá tanto falando, né, Facebook aí com tema escuro, Instagram tema escuro, então o WhatsApp não podia ficar de fora também, né? E assim rapaziada, eu não sou do beta, certo? Mas, né, a gente tem um site onde é disponibilizado os APKs do beta, que é para quem não é beta, certo? Porque tem um limite de participação, como diz aqui na Play Store, certo? Para vocês acharem que não é mentira, eu vou entrar aqui no meu WhatsApp aqui, nas configurações, ó, não vou mostrar as conversas até porque, né, coisa particular. Mas tá aqui o WhatsApp aqui, tá bem legalzinho, cara, no beta. Para quem usa no escuro, assim, no finalzinho de noite, não incomoda a vista não, é bem legal isso, certo? Eu vou deixar o link na descrição, que é o link do APK Miho, né? É um site confiável, onde tem os APKs aí de diversos aplicativos oficiais, né? Tantas versões normais, como a versão beta também, cara. Então, no APK Miho aqui, né, eu posso até deixar o link direto, mas eu vou mostrar aqui como é que eu faço o procedimento, cara. O APK Miho é um site onde disponibiliza vários APKs, né, de vários aplicativos, ele chega aqui, ó, Xiaomi, Samsung, de várias marcas, os aplicativos oficiais. Não tem negócio de APK aqui modificado, craqueado, aplicativo pago, não. São aplicativos oficiais que são disponibilizados na Play Store, às vezes não tem o beta na Play Store, você não consegue baixar o beta, por aqui tem, cara. Então, você pesquisa aqui o WhatsApp, eu estou fazendo aqui o procedimento todinho, porque, para vocês verem como é que é o site, certo? Mas eu vou deixar o link direto para o WhatsApp, certo? Quando eu vou pesquisar aqui, é justamente essa versão aqui, pessoal, ó. Essa versão aqui, ó. Vamos lá. O WhatsApp Messenger, né, 2.20.16, versão beta. Vou apertar aqui, que é a versão beta, não aquela outra. A outra que não tem versão, nome beta, é a versão normal, que ainda não recebe a atualização do tema escuro, cara. Então, você vai aqui, né, ó, você vai apertar aqui. Eu vou deixar o link direto, cara. Eu estou só mostrando o procedimento todinho, que eu faço no APK PUR, certo? Que eu vou por aqui, eu aperto aqui, né, eu aperto aqui, ó, na versão aqui. Lembrando que eu vou deixar tudo mastigadinho para vocês. Quando vocês entrarem no site, ele vai abrir isso aqui, ó. Né, a versão beta e tal, 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 né. Vocês vão simplesmente apertar aqui, ó. Download APK. Vocês vão apertar em download APK, ele vai passar uns 10 segundos, ele vai começar a baixar. No que baixou, você instala por cima. Você instala por cima, né, você instala lá por cima. Pronto, instalou por cima, você vai lá no WhatsApp aqui e fecha aqui, ó, na lista de tarefas. Eu não vou fechar, porque senão o seu abridor vai mostrar minhas conversas, né. Então, no que instalar e você instalar por cima, né, você vai no seu WhatsApp, ainda vai estar branco. Ainda você vai nas configurações do WhatsApp, lá em cima do botão. Aí você vai em conversas. Quando você for em conversas, vai aparecer aqui o tema, ó, cara. Tema, tá aqui, tema claro, ó, que vai estar assim, claro, né. Papá, né, tema claro. Você vai apertar aqui em escuro. Tem um automático no sistema também, que quando fica de noite, fica escuro. Quando fica de manhã, fica claro. Mas, se você manter o tema escuro, você vai apertar aqui tema escuro e dá ok. Ó, automaticamente ele vai ficar com tema escuro. Então, essa é a grande novidade do WhatsApp, essa é um beta, né, que o pessoal tá tanto aguardando aí. Então, vou tá disponibilizando pra vocês o APK, pra vocês estarem baixando aí e instalando de vocês. Mesmo vocês não sendo beta na Play Store, vocês podem tá baixando aí, instalando e vendo se fica legal de vocês, certo? Então, é a dica de hoje, né. Espero que vocês tenham gostado da dica. Fiquem todos com Deus. Até mais. E... Valeu, falou. E até o próximo vídeo e tutorial. Se Deus quiser. Valeu.